Meu nome é Frank Siciliano, São Paulo, Brasil. Meu sonho verde é que a humanidade encontre um caminho sustentável, que deixe de consumir com o ego, comece a consumir só para as suas necessidades. E que a gente possa perpetuar a existência da raça humana e de todas aquelas que dependem de nós no planeta. São Paulo.